Fala Aline, aqui é o Josfara JKPN, com vocês cinegrafista, quem é que é o cinegrafista? Aqui é Leandro, do KPN, direto aqui do coração do BEP, vídeo de hoje galera, vídeo diferenciado. Exatamente, diretamente da bateria do BEP aqui de Garibaldi, só então nós vamos mostrar para vocês um pouquinho do instrumental aqui que a gente foi buscar lá em Caxias do Sul, para o nosso projeto também, na batida do coração do BEP, na batucada do coração do BEP, então nós vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui, o que é cada um, né Chiquinho? E fazendo aquele inbox maroto aí, né? É, vamos fazer o inbox certinho, ó, certinho, lá, tudo bom. Vamos conferir aí, vamos embora, vamos começando devagarinho. Vamos mostrar para a galera o que tem aí de boas aí, né? A gente, ó, são uns tamborizinhos. Três, né? É, três tamborizinhos, vamos deixar aqui. Claro, tem que dar uma afinada neles aí, né? Afinada aí. Né? Tamborizinho. Ó, vem a ver, ó, a chave também, ó, olha ali, ó, cara. Vem, vem, a chavetinha dele junto. Ó, cara, velho, e nos três aí, para o que eu estou vendo. Nos três, nos três. Ó, coisa padrão, hein? Nos três, nos três. Maravilha, então. Três afinadorzinho aí. Três. Vamos para o próximo também, ó. Três malacachetas aí. Três malacachetas. Três malacachetas aí, ó, por isso também fazer um, também com os, com os seus respectivos afinadores, ó, aqui. Vamos lá. Zerada, né? Zeradinha. Zeradinha. Zeradinha, ó. Tarózinho de quatorze, aí, ó. Seis. Vamos abrir eles aqui, cara. Então, aí, do, do, dos taróis, dois, né? É, dois taróis. Dois taróis e tem também baquetas para eles aí também, né? Tô vendo lá. Tem ali um molhinho de baquetas aí para, para caprichar no barulho aí, né? Na vizinhança. O problema é que tá lá, é só para abrir o negócio aqui. É, o negócio para abrir tá, puxar uma faquinha aí, eu acho. É, tem que puxar uma facozinha aí, senão, para apertar até a manha aqui, né? É, a galera tá com time aí hoje, pra, pra ver o vídeo aí, tá tranquilo. É, e na sequência, depois, aproveitando pra, ali são dois. Lá tem dois ripnicks. Dois ripnicks. Mais duas. Duas malacachetas lá, então, lá estão abertinhas já, então é rapidinho. E aí, olha aqui, aí bala, né? Ó, estrelinha a zero, ó, assim, ó, tem, ó, pra esteira, cara. Olha, meu. Estrelinha, caixa, decurou. Para a caixinha, tá. Tá um azulão, cara. Top, né? Uma show, cara, show. Bonita, meu. Bonita. Bem bonita. Já com pele, já com pelezinha hidráulica, o cara soma. Somos afina, coisa fina. Fina mesmo. Bom, aproveita, já vai no embalo da malacacheta, aí, cara, eu gostei do... Tu viu, né, é bem cromada, né, a... O taró, a malacacheta já não, galera, ela tem uma cor mais, mais fosca, ó. Já tem um, já tem um... Só, só, vira ela aí, pra galera ver, ó. Então, pra quem não conhece a malacacheta, tem as cordinhas na frente aí, e atrás daí não. A única diferença que ela tem dos taróis, né, que são... A colegada também, né? É, claro, a colegada, né, e a esteira, né, que daí nos taróis a gente tem esteiras assim, né, e são corpos... Vira ela aí, pra galera aí, ó. Vira lá, do outro lado não tem... Não tem nada. Não tem nada. Fechou, ó, vamos aí pra... Vamos ver o piniquezinho. Então, dois eripiniques. E... e faltou o que ainda, João, lá, pra... Tem o chocalho, né? O chocalho, hein? O chocalho, daí esse, o chocalho... Esse, esse tem que fazer um... Pra complementar e fazer uma hora quando a gente chegar aí, pra fazer também deles aí, né, pra... Semana que vem. Semana que vem, menino, aí já vai... Já vai nos trazer aí, isso. Agora aí, cara, eu paro, bonitaço, né, meu? Repiniquinho lindo, cara, lindo o repiniquinho. Também, né, mais fosco ali, né, mas aí usar o cromadão, cara, tá, muito, muito bonito. Cara, muito bonito o repinique, cara. Você já vai se apossar aí, né? Olha só, cara, lindo, lindo o repinique, cara, tem que afinar eles, né? Claro, claro, mas dá bem bonito a qualidade dele dele. Cara, lindo, cara, lindo o repinique. Aí tem as macetas dele. Macetinha de boom, né? Seis aí, né? Seis macetinhas aí. Ó, daí tem as baquetas, também, que foram as baquetas menores, né, que são baquetas de repinique, né, baquetas maiores, que daí são baquetas de prataróis, né? Grande, né, cara? Dá um som zero pra as baquetas aí. Vamos abrir o bichão agora? Vamos aí pro... Vamos abrir o surdinho, cara. Vamos abrir o surdo e depois vamos fazer um comparativo com aqueles que já tinham aí, né, pra ver a ideia. O João vai explicar melhor ali, porque essa aqui, a ideia dele é menor, né, então... É, esse aqui fazia a função de terceira, né? É, esse é um surdo terceiro. Pode mostrar aqui, né, esses aqui, ó, foram os surdos que eles já fizeram a pintura, né? Então toda essa pintura aí com... Foi usada tinta automotiva, né? É, foi feito com pinta automotiva, com pinta rocheita. Com tintinha automotiva, e ó, ficou bacana o serviçoinho da galera aí. Lembrando, né, quem quiser fazer uma pintura aqui com o bloco do Beb, só entrar em contato aí, né? Tem o seu marcial aí pra fazer aquele talento, né? Só entrar em contato e o pessoal já faz o orçamento aí pra vocês aí. Esses quatro surdos que a gente tem aqui são surdos de 22, né? São surdos que a gente usa pras primeiras duas funções dos surdos, né? Que é surdo de primeira e surdo de segunda, né? E tem mais um também que é um surdinho de 20, que esse foi emprestado com outro projeto aí, né? Que a partir da semana que vem já vai estar aí de volta. E esses que são surdos de terceira, que são surdos de 18. Vamos lá, vamos abrir o... Vamos mostrar aqui a diferença ali, ó. Então, só pra acompanhar aqui, ó, os detalhes aqui mais próximos aqui da caixinha nova. E chegamos nas que estão mais já, mais estradeira aqui, né? Quanto tempo tem esses aqui, Jota? Eu acho que esses taróis no mínimo 10 anos. 10 anos que esse taróis... No mínimo 10 anos. Tu vê, né, esse aqui já não tem... Ele não tem aquela... Pra soltar a esteira, né? É o mandril pra soltar a esteira? O que é o nome do negócio? Eu não lembro se alguém lembrar aí nos comentários aí. Vamos abrir aqui, bata aqui. Que luxo, cara. Olha ali, ó, o que o cara abriu. Surgindo, surgindo de tesouro. Que coisa linda. Tem madeira ali, ó. Olha ali. Bonito, hein? Cara, lembra muito aquele nosso, né? Lembra. Do Capronosa aí. É, é verdade. Ah, mas olha que coisa linda o surdinho, cara. Que bonitão, né? Olha só, cara, que talento. Esse depois afinadinho vai dar... Ah, vai dar um somzinho bacana de terceira. Fora que ele é bem menos pesado que os outros, né? Ah, com certeza. Isso vai ajudar muito aí com a galera. Que bacana. O pessoal que gosta de tocar bumo, né? Já deve estar louco pra vir tocar um bombinho de terceira aí, né? Olha só, cara, que sensacional. É, sensacional. Então é isso aí, né? Tá feito o inbox, né? Sim, do surdinho. Do instrumental aqui do bloco do Bep, né? Então tá de diferença a ideia do... É pintar esses novos aí no mesmo Nike. É, eu acho, né? Na minha ideia, né? São três de terceira. Deixava de ser, né? Até pelo menos, né? Utilizar ele, né? Vai fazer um serviço tão zerado, né? Tão zerado. Depois que tiver um bom tempo de uso e que ficar mais marcado, sim. Aí sim, acho que pintaria pra aquela. O que vocês acham? Eu manteria aqueles lá. Por mais que são três bumbos, né? Menores de 18, né? Também gostei dos três bumbos de 18. Nessa cor aí, né? Venizado, né? E o restante, então, do modelo aí, pintado branco e preto, né? Já vamos abrir tudo, né? Sim. As outras, na verdade, vão continuar a mesma proposta, né? Esse aqui é maior, parece, né? Não, não, mas é um. É, não. Lembra na caixa, né? Parece, né? Mas é isso aí. Três bumbos de 18. Vamos lá, bota junto aí com o outro pra ver. Pelo menos as caixas tão dizendo que é de 18, né? Tem o plástico aqui em cima, parece que dá uma... Ah, tá. Maravilha aí, ó. É o terceiro pra finalizar aí. É o terceiro pra finalizar aí. Já vai fazendo aquele convite pra galera aí, né? Pessoal aí que gosta de um abatucado, que gosta de um carnaval, que gosta de um agito, tá aqui nossa bateria, né? A gente sempre, sempre diz que sempre tem um lugar pra mais uma pessoa, né? Quer aprender a tocar um surdão, um repelique, um chocalho, né? Até a gente tem uns outros chocalhos aqui pra não deixar vocês no plato também. É. Esses que daí são os chocalhinhos. Só não toques e dá um barulho do caramba aí. Barulho mesmo, né? Chocalhinho, pra quem quiser ficar também, os pãozinhos, ralapacheta, né? Alguma vaguinha aí que outra sempre tem. Então pode chegar com nós aí, né? Tô no sábado de tarde aqui no Santo Antônio, né? A partir da uma e meia, no máximo duas horas aí, né? A gente já tá aí fazendo um samba com a nossa gorizadinha. Tá bom então, gorizada? É isso aí. Acho que é jó, né, Chico? É isso aí. Até o próximo vídeo. É, valeu. Valeu e tchau. Tchau.